DJ João da Enestam, só quando cê toca, zé Ô, perereca cria vida própria, só Se a outra, não tem como não, os meninos ficam doidas Daqui é naipe mesmo, zé Aquele DJ, porra, é, cabelo lourinho, cara de tralha PG da Enestam, pô É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar as arrastudas É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca E agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Quebreu me dar Eu vou passar E vou sarrar Eu vou passar E sarrar em todas Eu vou passar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri